Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique E hoje eu vou trazer pra vocês os dubladores do Planeta dos Macacos, A Guerra Sim galerinha, essa semana agora chegou nos cinemas o terceiro filme De uma das trilogias mais iradas dos últimos anos, né? Que foi essa trilogia dos Planetas dos Macacos E eu vou trazer pra vocês os dubladores dos principais personagens do filme Mas antes de começar o vídeo eu queria pedir pra você que não é inscrito no canal se inscrever E também pra já esmagar o like que é muito importante e não esqueça o feedback no final do vídeo Bom, a dublagem foi feita nos estúdios Del Arte E como vocês me pedem pra falar eu vou especificar um pouco o pessoal que trabalhou na tradução e na produção A tradução do filme foi feita pelo Mário Menezes Já a direção da dublagem foi feita pelo diretor e dublador também, Hércules Franco E o técnico de gravação responsável por, digamos que organizar tudo Foi o Rodrigo Oliveira Bom, o primeiro personagem que a gente tem pra trazer pra vocês Obviamente é o Cesar que é vivido magistralmente pelo grande ator Andy Serkins E o dublador dele no Brasil é o dublador que eu diria que mais marca presença aqui no Quem Dubla Que é o Guilherme Briggs Briggs é muito, muito conhecido por ser a voz do Superman em várias mídias Além disso, tem uma dublagem que ele faz que eu nunca falei aqui no canal E é uma das minhas dublagens favoritas que é a dublagem do Grinch Outra dublagem também que ele faz que eu também gosto muito e ainda não trouxe pro canal Já que ele dubla muito é o personagem Han Solo Nesse filme a gente tem um humano supostamente vilão Que na verdade não é muito vilão Que no filme ele é chamado de Coronel E o dublador do Coronel é o diretor da dublagem, Hércules Franco Sim galerinha, o cara que dirige a dublagem ele pode dublar um personagem no filme E o Hércules é muito, mas muito conhecido por ser o dublador do cérebro do desenho Pink o Cérebro Pink, temos que fazer isso funcionar Além disso, o Hércules é muito conhecido por ser a principal voz do grande ator lutador Jet Li Outro macaco que a gente tem no filme é o Macaco Mal Que foi interpretado pelo ator Steve Zan E o dublador do Macaco Mal é o grande dublador Manolo Ray Manolo tem um canal aqui no Youtube, eu sempre falo do canal dele Canal Quem Dubla, que é junto com o Felipe Maia E além disso, o Manolo é muito, mas muito conhecido por ser a primeira voz do Homem-Aranha Ele é o dublador do Tobey Maguire nos filmes Na primeira trilogia do Homem-Aranha, que é uma trilogia que mora aqui, ó No meu coração E outra dublagem que o Manolo faz que, pô cara, é outra dublagem que também mora aqui no meu coração É a dublagem do Will Smith no Maluco no Pedaço Agora vamos falar de uma personagem muito legal que a gente tem no filme, que é a Maurice Que é interpretada pela atriz Karine Konoval E a dubladora da Maurice é a Mariângela Cantu Mariângela dublou a Grace Agustin no filme Avatar, que é uma personagem que eu gostei muito São só árvores, só árvores Você tem que acordar, Parker Não, você precisa acordar A riqueza desse mundo não está no solo, está em toda a nossa volta Os navis sabem e eles estão lutando pra defender isso Se você quer dividir esse mundo com eles, você precisa entender E uma curiosidade muito legal é que a Mariângela é a segunda voz da Marge Simpson Ela substituiu a primeira dubladora Selma Lopes e se tornou a segunda voz Isso é bem legal Outro personagem que a gente tem nesse filme é o Preacher Que foi interpretado pelo ator Gabriel Chavarria E no Brasil a voz dele foi feita pelo dublador Daniel Muller Daniel apareceu recente aí no Quem Dubla Ele é conhecido por dublar o Urso Polar Na animação Urso Sem Curso Que é uma animação que eu estou gostando bastante atualmente E além disso ele é responsável pelas redublagens do Chaves Que é uma missão bem complicada Uma curiosidade aí que eu sei que algumas pessoas podem acabar me perguntando É sobre o Macaco Colby Tudo bem que ele já foi morto, ele não marca presença no filme Mas eu vou falar sobre quem dubla ele Ele foi interpretado pelo ator Toby Kelbel E a voz dele no Brasil é feita pelo grande dublador Luiz Carlos Percy O Luiz Carlos é muito conhecido por dublar o personagem V no filme V de Vingança Garanto que não vou lhe fazer mal Quem é você? Quem? Quem é só a forma que deve ter um porquê E o que eu sou é um homem de máscara Além disso, uma dublagem que ele faz E sempre quando ele aparece aqui no Quem Dubla as pessoas meio que me cobram É a dublagem do Joel no game The Last of Us E o último personagem que eu vou trazer pra vocês é o Gorila Red Que ele é interpretado pelo ator Ty Olson E no Brasil ele é dublado pelo Milton Parise Milton é muito conhecido por ser o dublador do Greg No desenho Steven Universe Sua música tá na TV É? Pelo visto o Matt vendeu minha música como jingle de hambúrguer E agora eu tô rico pra caramba Então é isso, esse foi o Quem Dubla, Planeta dos Macacos Guerra Eu queria muito agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal O canal tá chegando a 50 mil inscritos Eu tô preparando uma surpresa pra vocês Um presentinho pra vocês pra agradecer Que quando a gente chegar a 50 mil inscritos eu vou apresentar a vocês Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de esmagar o like que é muito importante Comentar aqui embaixo algum filme que vocês queiram Porque eu tô lendo todos os comentários sim Também não se esqueçam da campanha do Jovem André A família dele ainda tá realizando, arrecadando dinheiro E tem até rifa que tá rolando de camisa autografada do Flamengo Acesse o link aqui embaixo que eu vou deixar E o link no card também pra vocês entenderem o que aconteceu com ele Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo Música 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 Música